E aí galera, tudo beleza? Nos últimos dias eu tenho recebido uma porrada de comentário da galera me pedindo pra eu fazer análise do LG X-Power ou LG X-Screen. Daí eu tive que dar meu jeito pra trazer essa análise aqui pra vocês e aí entrei em contato com o pessoal da LG ou mandou um aparelho aí um X-Power ou X-Screen porque a galera aqui no canal tá pedindo pra caramba aí. Eles mandaram o LG X-Power. Eles ainda não tem a disponibilidade do LG X-Screen, mas provavelmente daqui a algum tempo eles vão disponibilizar pra mim e eu vou fazer análise pra vocês. Mas agora vamos ver as primeiras impressões de um unboxing do LG X-Power. A pedidos, aqui está o X-Power da LG. Vamos lá, o unboxing vai ser um unboxing rapidão porque todo mundo já sabe o que é que vem nessas caixas não vem muita coisa, então deixa de presepada. E aqui está o LG X-Power. Deixa ele quietinho aqui pra gente ver o que é que vem mais aqui dentro da caixa. Tem gente aqui que fala que fica com sono no meu unboxing, que dá sono no meu unboxing. Então agora eu vou fazer rapidão pra vocês ficarem agitados assim como eu estou agitado. Então aqui está o cabo USB. Deixa eu ver se é Type-C. Claro que não, porque esse aqui é um aparelho intermediário. Então é um cabo micro USB. Aqui os fones de ouvidos. Hummm, interessantes. Não deve ser de boa qualidade, mas eu vou testar e falar na análise. Fiquem preparados. E aqui está o adaptador pro carregador que diz ser carga rápida. Assim diz aqui na caixa. Cadê, 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 cadê? Aqui na caixa está dizendo, ó, tela de 5.3 polegadas, bateria de 4.000 mAh. Cara, uma ótima capacidade a bateria dele, hein. Carga rápida, aqui está dizendo o simbolozinho. Não sei se vocês estão enxergando aí. Então vocês viram que foi um unboxing bem rápido. Hummm, não tem mais nada aqui. Ah, tem sim, ó. A chavinha pra tirar o slot do cartão SIM, que aparentemente é nano SIM. E aqui o guia rápido pra instruções do aparelho. Vamos tirar aqui a película. Aqui. Tirei uma. Tirei a película. E aqui está, pessoal, o LG X-Power, o LG X-Power, como quiserem chamar, né. Porque tem gente aqui, tem um monte de professor de português, de inglês. E quando eu falo uma coisa em português que deveria ser em inglês, a galera fica reclamando. Então eu estou falando das duas formas pra agradar a todo mundo. Não é isso que vocês querem? Então vamos lá iniciar o aparelho. E enquanto ele inicia, vamos ver aqui outros detalhes do seu acabamento, né, construção. Uns detalhes aqui, umas linhas que contornam todo o design do aparelho, as bordas. Um detalhe metalizado que lembra o aparelho Zenfone 3 da Asus. Olha só. Olha, está vendo as linhas metalizadas? Eu gosto dessas linhas porque ela dá um design, um toque a mais. Dá um Q a mais no aparelho. Inclusive, aproveitando aqui, um espaço aqui pro meu Zenfone 3, achei a capinha. Finalmente, porque esse aparelho já caiu várias vezes em minha mão. E, finalmente, achei uma capinha aqui de silicone bem bacana. E agora eu quero ver ele quebrar. Então vamos lá pros primeiros passos. Vou fazer os procedimentos aqui e volto já já. Pô, pessoal, aqui está o LG X-Power ou LG X-Power, como quiserem chamar. A princípio, gostei bastante do design, porque para um aparelho que custa entre R$600 e R$700, com esse acabamento, com esse design, é realmente interessante. A sua traseira aqui tem uma textura bem gostosa de pegar, que provavelmente deve não deixar o aparelho escorregar a sua mão. Está escorregando aqui, né? Mas não deveria. Não é comparado ao K10, a textura, mas ela é mais suave, mais leve. O design da câmera aqui com o flash LED ficou bem diferente dos demais aparelhos que a gente costuma ver. Colocou bem no cantinho aqui, o flash embaixo, meio quadradinho. Ficou bem diferente. Quero testar esse alto-falante aqui. Provavelmente não deve ser algo diferente do LG K10, mas se compararmos com o LG K10, esse aqui tem um design, um acabamento mais interessante. Ele vem com um Android decente, né? Que é um Android Marshmallow, a versão 6.0 do Android. Vocês podem ver aqui que na interface de usuário, a LG fez algumas modificações aqui, especialmente nos ícones de aplicativos. Eu não estou encontrando aqui a bandeja de aplicativos, mas eu vou fuçar aqui depois e na análise vocês terão mais detalhes sobre isso. Na central de notificações aqui também, a LG fez algumas mudanças, ó. Fez mudanças agradáveis, inclusive. Na seção de configurações, o clássico menu da LG, né? Que ela compartilha aqui, né? Divide os menus de configurações, né? Em categorias, né? Redes, notificações, tela, geral. Pra você se localizar aqui da melhor forma. O widget aqui bem suave, né? Bacana, gostei disso. O design do aparelho realmente interessante. Aqui nas laterais estão os botões, os controles de volume. Na parte superior tem um microfone aqui pra captação de áudio durante as gravações de vídeo. Ele vem com várias películas aqui, ó. Uma aqui na parte superior, uma do lado aqui que eu já tirei. Tinha aqui na parte inferior também, né? Aproveitando que eu estou falando da parte inferior. Aqui tem a entrada do fone de ouvido também, né? E o micro USB, né? Entrada pra micro USB e também um microfonezinho aqui pra captação de áudios durante as chamadas. Uma coisa bem interessante que eu notei nele é que ele vem com 2 GB de memória RAM. diferente do LG K10 que vem com apenas 1 GB de memória RAM apesar de se sair muito bem nas transições de aplicativos no DZP em geral, o LG K10. E o X-Power leva aqui 2 GB de memória RAM o clássico processador da MediaTek, o 6735 com a frequência de 1.3 GHz. Ele tem 16 GB de armazenamento interno provavelmente 11 GB livre pra usuário final a sua câmera principal de 13 MP assim como o LG K10 também e a frontal de 5 MP tem um sensorzinho aqui parece que é um LED de notificações a gente vai testar e falar mais sobre ele na análise, vocês já sabem disso vocês já podem deixar seus comentários e perguntas, dúvidas qualquer questionamento sobre o aparelho pra gente responder durante a análise ou até integrar essa pergunta e falar durante a análise o slot pra cartão SIM aqui é nano SIM vou abrir aqui pra vocês verem o slot SIM é realmente híbrido você tem que optar por usar dois cartões SIM ou um cartão SIM com um cartão de memória nano SIM inclusive mas eu gostei muito das modificações recentes que a LG fez nesse aparelho os ícones ficaram bem quadradinhos que lembram bem os aparelhos da Xiaomi eu gosto quando fica assim todos certinhos os aplicativos bem certinhos faltou o ícone do Chrome que fica bem quadradinho fica padronizado eu gosto muito disso quando um aparelho Android vem com os ícones padronizados então é isso pessoal vou ficar utilizando o aparelho nos próximos dias e é isso quem gostou do vídeo dá aquele like pra fortalecer o canal favorita e até a próxima bom pessoal aproveitando esse vídeo aqui quero comunicar pra vocês que eu estarei numa feira de tecnologia a FITIC que vai ser realizada em São Paulo nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro eu estarei lá eu fui convidado pela FITIC pelo pessoal que está organizando esse evento fui convidado juntamente com outros youtubers pra comparecer lá nessa feira e fazer análise de vários produtos que serão exibidos lá muitas coisas tecnológicas muitas novidades que ainda não foram apresentadas oficialmente para o mundo e nós teremos essa oportunidade de ver em primeira mão esses produtos tecnológicos em vários setores mobile drones uma porrada de coisas tecnológicas e eu convido vocês pra comparecerem vocês que moram em São Paulo vocês tem a oportunidade de comparecer lá porque é perto mas pra comparecer você tem que comprar o ingresso e você tem um desconto com o código promocional que eu estou disponibilizando na descrição do vídeo junto com o link de compra dos ingressos quem estiver interessado que mora em São Paulo e quer comparecer nessa FITIC e se bater comigo e com outros youtubers que falam de tecnologia dentro do YouTube o link está na descrição do vídeo dá uma conferida compra o ingresso lá qualquer coisa qualquer dúvida pode deixar nos comentários então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like favorita não esquece de dar o like não o favoritar você pode até deixar pra lá mas não deixe de dar um like não porque aí o like fortalece o canal e é muito interessante e é muito bom eu espero que vocês façam isso então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima e aí e aí Obrigado.